Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial ao Chile. Ontem ela se reuniu com a presidente chilena Michele Bachelet. Na pauta, fluxo de investimentos, comércio, integração regional e infraestrutura. Neste sábado, segundo dia de visita a Santiago, a presidenta Dilma Rousseff recebeu empresários chilenos e na sequência conversou com a imprensa. O que é preciso fazer para o Brasil recuperar o grau de investimento? Olha, para todos vocês, eu acredito que essas reuniões e várias outras que eu tenho tido, o que é necessário para o Brasil recuperar o grau de investimento? Primeiro, nós temos de fazer duas coisas. Nós temos de estabilizar a situação fiscal. É fundamental que as pessoas percebam que não existe o fim em si em equilibrar o orçamento do Estado brasileiro. Não é um fim em si. Você faz isso porque é essencial para que se crie um ambiente favorável ao investimento. Um ambiente extremamente favorável, que esteja com inflação controlada e que permita que haja um horizonte de expectativas positivas. Além disso, o Brasil precisa de se unir. O Brasil não pode, sistematicamente, se mostrar desunido. Todas as pessoas pessimistas ou todas as pessoas, eu não digo porque eu acho que o povo brasileiro é um otimista, uma parte, grupos muito pessimistas que só olham a parte mais vazia do copo. E isso nós não podemos permitir, porque também é necessário ter boas expectativas. O Brasil precisa de encarar as necessárias medidas que devem ser tomadas diante de uma crise forte como a que nós estamos passando. O que é importante é que os empresários, todas aquelas pessoas que geram, trabalham e produzem emprego e renda, eles percebem a força do Brasil. Eles percebem que o Brasil tem sólidas estruturas e precisa de agora de uma âncora no fiscal. Precisa que a gente tenha uma reforma previdenciária, não para tirar direitos de trabalhador, mas para garantir esses direitos no futuro. Então, nós podemos hoje, porque não precisamos de uma reforma no curtíssimo prazo. Nós podemos fazer uma reforma com tranquilidade, com um período longo de transição, em que você absorva todas as expectativas de direito, mas que você reconheça uma realidade, que é o fato muito bom que a população do Brasil está envelhecendo, porque a nossa expectativa de vida aumentou. E aqueles que trabalham vão ter, progressivamente, de sustentar uma parte maior da população, que é a que não trabalha, quais sejam os que aposentam e as crianças e os jovens. Como nós não queremos colocar no mercado de trabalho crianças e jovens, até porque eles são o futuro, serão eles que vão garantir a nossa produtividade, o aumento da nossa produtividade, um padrão maior de educação. Nós queremos que os jovens e as crianças estudem. É fundamental que nós trabalhemos um pouco mais. Mas isso não agora, não amanhã, não depois da manhã, que eu acho que é o que as pessoas temem. Mas no futuro, e por isso o período de transição numa reforma previdenciária, ele tem de ser longo, para que você possa diminuir os impactos sobre aquilo que as pessoas estão esperando. Ao mesmo tempo, nós precisamos, sim, de corte nas despesas, mas precisamos também de receitas. Nós não passamos por essa ponte sem receitas. E daí a importância da CPMF. Mas tudo isso você só faz por um motivo. Nós queremos voltar a crescer. E para voltar a crescer também, é importante que você tenha investimentos, como do setor privado e também que o setor público faça a sua parte, por exemplo, na infraestrutura. Nós vamos, este ano ainda, nós vamos leiloar aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. Por quê? Porque isso faz parte também do crescimento do país. Além disso, é importante sinalizar que nós vamos fazer um grande esforço e continuar na nossa política de inclusão e de garantia de acesso à educação. Vocês vejam que o ano passado, 2015, mesmo com crise e tudo, o Brasil conseguiu, pelo setor público, sem contar o setor privado, universitário, então, pelas universidades públicas e pelo programa ProUni, e pelo programa de financiamento à educação do governo federal, nós conseguimos garantir o acesso para 906 mil brasileiros e brasileiras cursarem a universidade. Agora, nós estamos com a mesma meta, um pouco mais do que os 906 mil, o que nós iremos ser a nossa meta, o nosso objetivo. Mesmo em dificuldade, é fundamental que alguns programas sociais sejam mantidos. Nós estamos fazendo um grande esforço, uma cooperação forte com o Sistema S, vamos manter o Pronatec e, inclusive, vamos ampliar uma parte das vagas para a formação profissional, porque isso é muito importante também para o Brasil. A mesma coisa no caso do Minha Casa Minha Vida. Nós não vamos fazer os 3 milhões, mas vamos fazer entre 1 milhão e meio e 2, 2 milhões de moradias. E é importante lembrar que no Brasil, a cada dia, 1.220 casas são entregues, não é que nós contratamos, são entregues, entrega a chave. Para quem? Para quem mais precisa. É óbvio que as pessoas pagam uma parte, mas a parte maior, quem paga é o governo federal. Nós, de uma casa, vamos dizer, de 100 mil reais, ela não é de 100 mil reais, ela está entre 40, 50, 55, Nós pagamos 95% das casas para a população de mais pobre, aquelas que ganham uma renda muito pequena. Para as que ganham uma renda maior, nós só damos uma contribuição, mas não é uma contribuição desprezível para a pessoa poder ter acesso à casa. Nas faixas um pouco maiores de renda, que representam uma grande maioria da população brasileira, nós entramos entre 30 mil, 25 a 30 mil reais, e o que é muito significativo, porque a existência da casa, a casa não é só uma construção de alvenaria com tijolo, a casa é, sobretudo, um local onde você cria filhos, você constrói o futuro das gerações desse país, das próximas gerações. A gente, o PT ajudará a senhora nessa tarefa que é tão grande? Parece que o partido não compreendeu. Olha, eu espero que o PT, o PMDB, o PSD, o PP, o PRB, o PCdoB, enfim, toda a minha base, todos os partidos que estão na minha base, eu posso não ter falado aqui algum, porque vocês já fizeram uma cara feia para mim, porque eu estou falando muito. Eu espero que todos contribuam. Obviamente, cada partido tem o seu programa, cada partido vai se posicionar diante da realidade com sugestões umas diferentes das outras. Mas é preciso a ajuda do PT, é necessário? Lógico, é preciso a ajuda de todos os partidos da minha base, o PT, sobretudo, porque é o partido a qual eu pertenço. E pelo qual, só um pouquinho, gente, pela qual eu fui eleito. Eu já entendi, você está perguntando se eu não vou à reunião do PT. Eu gostaria muito... E por que você está vendo um afastamento da senhora com o seu partido? Minha querida, eu gostaria muito. Eu imagino que você perceba que entre o Chile e o Brasil tem um problema de distância. Aliás, que nós mesmos dissemos aqui para todos aqueles, tanto chilenos quanto brasileiros, que são responsáveis pela construção da nossa realidade econômica, política e comercial, que está importante, 26 bilhões de dólares de estoque, de investimento chileno no Brasil, não é desprezível. Bom, mas nós sabemos a distância. São quatro horas de avião. Eu ainda tenho um almoço com a presidente Bachelet e ainda tenho uma fala na CELAC. O PT foi avisado que eu não compareceria. Não é... Você está sendo justo com a senhora, presidente? Olha... Divulgaram um documento... Pode. Posso falar uma coisa, querida Cristina? Posso falar uma coisa? Não acho que seja uma questão de justiça ou não. Eu acho que nós vivemos numa democracia. O governo é uma coisa, os partidos são outra. Em que pese eles serem a base, muitas vezes eles divergem. Isso é normal e tem desencarado com normalidade. A senhora pedirá uma coisa? A senhora pedirá uma coisa? Olha, eu pedirei, sempre pedirei apoio e conto com o apoio deles. Eu não acredito que nossas relações se caracterizem nem pelo fato de que há um posicionamento de adesão sem avaliação, sem avaliação crítica. Não é só avaliação crítica, mas sem o fato de que um partido é um partido. Um governo é um governo. Eu não governo só para o PT. Eu governo para os 204 milhões de brasileiros. Eu não governo só para o PP, só para o PSD, só para o PDT, ou só para o PTB, ou só para o PMDB. Eu tenho de governar olhando todos os interesses. E como o nome diz, o partido é sempre uma parte. É fundamental os partidos numa democracia. Não vai existir não valorizar partido, demonizar partido, achar que partido é responsável por isso, por isso, por aquilo, é uma visão incorreta. É não entender que é assim que as democracias modernas funcionam. E esse papel é um papel que tem de ser preservado, respeitado, porque isso constitui a democracia na sua maior força. Sem mágoas e sem crise. Não é pessoal isso, Cristina. Não é possível vocês, jornalistas, acharem que essa relação é uma relação que tenha mágoas ou não. Tem concordâncias, discordâncias, tem propostas diferentes e tem, inclusive, um amadurecimento do governo, que não é o dono da verdade, nem dos partidos que são donos, cada um, da sua verdade. Mas cada um tem a sua verdade e acha que ela deve ser externada. E nós, governo, temos de respeitar. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Chile. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.